Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Bukerang apresenta Levanta a Princesa, a abóbora virou carruagem de Josi Stock, narração Daniela S. Nota da autora Esta é uma obra de ficção. Nomes e situações, ocasionalmente, podem remeter o leitor à realidade. Todavia, apesar das vivências e observações da autora, não são descrições do cotidiano ou uma história real. Aos menores de 18 anos, esta não é uma obra recomendada por conter cenas de sexo explícito, salvo supervisão de um responsável. Esta obra não tem o intuito de ofender crenças ou fazer apologia a sexo sem compromisso ou mesmo condenar o casamento. A autora se exime de qualquer responsabilidade mediante este aviso. Alerta! Faça sexo seguro. Use sempre camisinha. Seja responsável. Uma revolta sexy Não é um castelo, mas tem brilho e pompa. Não é um príncipe, mas é lindo e gostoso. Não sou nobre, mas sobre esses lençóis e sob esse corpo me sinto a mais rica. Não. Poderosa é mais adequado das mulheres. Olhando para o espelho no teto do motel, enquanto esse homem cheio de músculos e vigor se mexe dentro de mim, custo acreditar que há mais ou menos, além dessas paredes, dos gemidos, do suor e da endorfina percorrendo meu sangue. Seus músculos se contraem enquanto mete com força e me deixam mais excitada. Quem disse que mulher não sente prazer com o visual? Não. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!